Música Gente, eu sou a Marcelle Bittar, pelo que vocês estão vendo, eu tô aqui no castelo de caras, minha primeira vez Música Tô morando em Nova York agora, quer dizer, entre Brasil e Nova York, eu vou e volto Daqui a pouquinho eu vou começar um curso de Broadcast Journalist na New York Film Academy Eu tô super empolgada, não vejo a hora de começar pra uma carreira próxima, quem sabe, não agora, mas quem sabe futuramente Trabalhar com TV, que é uma coisa que eu gosto Beijo enorme, bye bye Música 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 Música